Nesse vídeo, é possível ver a força do vento. Bastaram poucos minutos para os ferros ficarem retorcidos e as tendas serem desmontadas. As tendas indo embora. Acabou, foi tudo. Nesse domingo, o autódromo recebeu uma etapa da Corrida Turismo Nacional. Depois de cinco minutos da entrega da premiação, a chuva começou a cair. E veio junto um temporal com rajadas de vento de 70 km por hora, que destruiu tudo por onde passou. As tendas são da organização da Corrida. Uma delas abrigava uma cozinha, que era utilizada pelas equipes. A cobertura cedeu e atingiu alguns móveis e utensílios. Nos vários vídeos que circulam na internet, uma cena chama a atenção. Um carro capotado. O veículo foi empurrado por uma das tendas arrastadas com a força do vento e ficou de ponta cabeça. Esse aqui é o carro que tombou. Três pessoas estavam dentro dele quando o acidente aconteceu. Uma delas teve cortes na mão e foi levada para um ambulatório aqui no autódromo. Recebeu atendimento e depois foi liberada. Os três ocupantes já estão em casa e passam bem. A direção do autódromo informou que esse helicóptero fez um pouso de emergência na pista por causa das péssimas condições do tempo. Ele teria ficado por alguns minutos até a tempestade passar.